Mesmo líder do grupo B, o Atlético sabe que não pode mais perder pontos em casa, contra as equipes do interior. O adversário deu trabalho no primeiro turno, mesmo com a vitória rubro-negra por 1 a 0. Jogo difícil, a gente sabe que lá o jogo foi bastante difícil. Um jogo também que a gente teve na parte técnica foi muito difícil para a gente, contra eles, que o campo também não ajudou muito. E a gente não pode relaxar, a gente sabe que jogou contra o Biara, a gente relaxou um pouco, a vitória estava na mão e a gente deixou escapar. Então é um jogo bastante difícil, os pezinhos no chão para que a gente possa estar conseguindo a vitória. Partida que seria no sábado de Carnaval, mas foi antecipada para esta quinta-feira no Estádio Olímpico. Mas o Atlético ainda comemora a vitória no Clássico sobre o Vila Nova. A gente veio de um jogo de empate, então o clima estava um pouco de cobrança, sabe que já é bastante cobrado assim, ganhando, imagina empatando, perdendo, então o clima estava bastante um pouco, estava tenso um pouco, então essa semana aí dá uma aliviada e tem uma semana boa. O volante Betinho que aos poucos vem tentando ganhar a confiança de Marcelo Cabo para permanecer na equipe titular. Todos jogaram muito, então do Kleber ali até o Viçosa, todos se dedicaram ao máximo e continuar trabalhando para que eu possa estar botando uma pulga atrás da orelha lá no Marcelo. Aí o Betinho. Tem cara de meninão assim, parece o Cubo aqui nosso, não parece? 22, Carlos, Cubo. É verdade. Parece mesmo. Cabelão escorrido de índio, né? E ele jogou bem contra o Vila. É bom jogador. Ele já tinha jogado bem contra o Crack. Contra o Vila na estreia também. Na estreia também. Pois é, aí eu fiz o jogo contra o Crack, aqui o Atlético venceu 1x0, ele tinha jogado bem. Aí o Marcelo voltou a Buda contra o Itumbiara. Não foi bem, voltou o rapaz contra o Vila Nova, ele foi contratado lá do Mirassol, no interior de São Paulo, dá conta de jogar, joga direitinho o Betinho. Dá porque tem um bom passe, com o volante é meio caminho andado, né, Vano? Um jogador que tem qualidade, tem recurso, sabe desarmar e tem qualidade no passe. Então é um jogador que é muito produtivo. O time acaba tendo sequência, rende. A gente tá cansado de ver muitos volantes que tem bom desarme, mas que não tem um bom passe, né? A jogada acaba não rendendo tanto. E o Betinho é um jogador que dá muita qualidade. Eu mesmo quando o Marcelo fez essa mudança, o Tava, as vezes pra ele fazer essa mudança, você tá questionando aqui, eu falei, olha, pra mim o Betinho é titular absoluto, não tem nem o que questionar. Mas pra minha surpresa, o Marcelo tem apostado no Abuda, que até agora não mostrou muita coisa, não. Hoje eu vi nas redes sociais assim, Evandro e Jean, de um atleticano. Escalação do Atlético. Ah, foi o amigo Buto Josman, que participa com a gente aqui também, as vezes lá da Europa, porque ele vai pra Roma e mora lá, tal. Escalação do Atlético. Entregar as camisas para Clever, o Anderson e Jorginho. O restante, você pode ir tocando barco. Pra ele os três, e aí ele tá fazendo mais referência ao Anderson, né, que foi reserva contra o Vila Nova, pra ele já tem que ser titular. São jogadores que merecem a condição de titular, sem dúvida alguma. O elenco do Atlético não dá tantas opções assim, em disputa de posição, em relação a alguns atletas, alguns jogadores. Então na lateral esquerda aí o Anderson, até na meia mesmo, tem condição de ser titular. Demonstrou que tem qualidade na bola parada, é um jogador que é técnico. Assim como é o Betinho também, o Jorginho. Então, tem dificuldades, né, o Marcelo Cabo, pra mexer naqueles atletas que hoje estão jogando como titulares. Tranquilo, quinta contra o Iporá, Ivano? O torcedor falou aí do problema desse jogador, esqueceu do Roger Carvalho, certamente chateado pela partida contra o Itumbiara. Ele foi mal, né, Ivano. Ele cometeu dois pênaltos, mas é um jogador titularíssimo no time do Atlético. Quinta é tranquilo? Eu acredito que sim. O futebol não tem hoje tanta tranquilidade, mas peraí. O atleta jogando aqui, com a chance de assumir a liderança, a ponta do campeonato, diante do Iporá, com todo o respeito que merece o time do Iporá, acho que são três pontos.